Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Internacional do Combate à Violência Doméstica e a data com certeza não passa em branco na nossa cidade. O 30º Batalhão da Polícia Militar realiza um evento na Calçada da Fama com uma equipe especializada nesse tipo de atendimento, os Guardiões da Vida, uma referência que veio também para Teresópolis, cujos frutos estão sendo observados a cada dia. Estamos com o Coronel Maia, que é o comandante da corporação, comandante da Polícia Militar de Teresópolis. Coronel, é uma data importante a se lembrar para mostrar também esse ramo do trabalho do 30º Batalhão. Sim, como você falou, quarta-feira é o Dia Internacional do Combate à Violência Doméstica. Nós temos aqui um projeto em andamento que são os Guardiões da Vida, que trabalham justamente com essa questão da violência doméstica, da Lei Maria da Penha. A gente, com esse grupamento dos Guardiões da Vida, a gente está programando algumas atividades, uma ação social na Calçada da Fama, isso para alertar a população, chamar a atenção para esse fato, que é extremamente complicado e esse projeto tem justamente para diminuir os casos na cidade. Volto aqui a dizer, esse projeto teve, o pioneiro desse projeto foi o 10º Batalhão, em Barra do Piraí, que eles conseguiram zerar os crimes passionais no município de Barra do Piraí. E a gente está trazendo para cá, o projeto está se desenvolvendo bem. A gente espera, nessa quarta-feira, levar ao maior número de teresopulitanos essa informação, que é extremamente útil. Tá certo. Vamos conversar, então, com o soldado Gisele, que é do 30º Batalhão e que é responsável por esse trabalho dos Guardiões da Vida aqui na cidade, junto com o também soldado M. Abreu. Gisele, como é que é esse contato que vocês já tiveram? O trabalho é recente, mas já deu para vivenciar bastante coisa, né? Essa é uma realidade infeliz da nossa cidade? Ainda existem muitos casos assim de violência doméstica? Existem muitos casos e é extremamente importante o nosso trabalho, porque a gente está percebendo que as mulheres que sofrem violência, elas se sentem muito fragilizadas. E a nossa presença é um diferencial. Elas se sentem extremamente agradecidas com a nossa presença. E é uma maneira também de alertar as pessoas, os autores, né? Que praticam essa violência, que a Polícia Militar está do lado dessa mulher, desenvolvendo esse trabalho, dando esse apoio, dando esse conforto a essas mulheres. Fala para a gente o que vai acontecer nesse evento da quarta-feira. Vai ser um evento muito legal. A gente, nosso intuito é promover também a autoestima da mulher, né? Vamos ter maquiagem, vamos cabelo, vamos fazer os cabelos das mulheres, vamos ter também aferição de pressão. Elas vão poder tirar as dúvidas. Elas, como não somente elas e os autores, vão poder procurar também tirar suas dúvidas com pessoas especializadas, advogados, o pessoal da Secretaria da Mulher vai estar presente, do Conselho da Mulher. E vamos reunir todos para fazer um evento bem legal. Como é que vai ser? De que horas a que horas? Vai acontecer de 11 às 4 e a gente também vai fazer palestras para as crianças, vai fazer uma dinâmica bem legal lá com as crianças, mostrando, passando um pouquinho, passando um vídeo educativo para as crianças, mostrando um pouquinho dessa realidade e de como eles não devem agir no futuro. Gisele, com certeza pode ter alguma pessoa assistindo a gente agora, acompanhando o nosso trabalho, que ficou interessado em buscar a orientação dos guardiões aqui do quartel. Como é que a gente aciona os guardiões? Existe algum contato? É via 190 mesmo? Como é que funciona? Não, é o telefone do Disco e Denúncia, que é 2742-7755. E nós temos também o nosso e-mail, guardiõesdavida30bpm.com.br Tá certo. Eu agradecer a atenção da Gisele e do Coronel Maia, esse evento super importante, marcando essa data, dessa realidade do nosso dia a dia, que é a violência doméstica. Se você tem alguma dúvida, compareça lá na Calçada da Fama, nessa quarta-feira, como ela disse, a partir das 11 da manhã até às 4 da tarde, para saber um pouco mais sobre esse trabalho, inclusive sobre as consequências para os autores. André Oliveira, para Diário TV.